Bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo e continuo aqui no teste live. Uma coisa interessante que eu notei aqui no beta, aqui para testes no caso, é que aconteceu uma espécie de guerra aqui no Pinago Mecca Mosses e deceparam ou decapitaram o Mecca Mosses. Aqui está ele, mesmo somente a cabeça, você pode interagir com ele ainda e ainda pode conversar com ele. Eu estava à sua espera, vou conversar aqui. Por e por, eu esperarei com paciência com a minha poderosíssima arte ficar plena outra vez. Perder um corpo é um problema ínfimo para alguém que comanda os corpos e tantos outros, então, está de boa. Enfim, como eu disse, é algo bem interessante que mantiveram, no caso, o Mecca Mosses, mas somente a cabeça dele, então, alguém veio aqui e decapitou o Mecca Mosses, provavelmente alguém que não curtiu muito a arte dele, ou seja, a feitiçaria, não curtiu a minha feitiçaria e vieram aqui, ele ficava aqui normalmente e decapitaram ele. E o sangue dele, mataram também aquela dançarinha e ficava aqui, então, mataram todo mundo. Somente alguns quitanianos ainda continuaram por aqui, mesmo que todas as coisas destruídas, mas, enfim. Outra coisa que eu estarei fazendo a DG, para ver como está, no caso, a DG, mas isso vai ficar com o próximo vídeo. Enfim, espero que tenha um vídeozinho rápido, espero que tenha gostado, mas esse é isso aí. Até a próxima e valeu!